Olha, esse cara vive uma fase iluminada. Igor Vieira é o vice-artilheiro do Mato Grossense e está nas graças da torcida alvinegra e no coração da namorada. Quando a fase do atacante é boa, amigo, nenhum dos melhores goleiros do Brasil é capaz de parar. Igor Vieira é artilheiro do misto na temporada e vice do Mato Grossense, ao lado de Lucas Silva do União. Os dois estão atrás apenas de Isidro Pita, do Cuiabá. Então está explicado o motivo dessa gargalhada. E o gol contra o Cuiabá teve um sabor especial. Cara, eu fiquei muito feliz, porque a gente sabe da dificuldade que é jogar contra um Cuiabá e ainda mais fazer um gol contra eles. Hoje eles estão em um nível um pouco mais alto, só que a gente vem trabalhando bastante e graças a Deus foi recompensado com esse gol. E por falar no jogo, lembra, né? Demorou dois dias para terminar. Talvez seja por isso que rendeu demais durante toda a semana. Já que estivemos frente a frente com o Igor, não tinha como deixar de perguntar isso. Se ele acompanhou tudo o que rolou nas redes sociais. Cara, é normal. Ali dentro de campo está todo mundo defendendo o seu escudo. Hoje eu defendo as cores do misto e eu vou brigar por eles. E a mesma coisa do Davidson ali brigando por eles. Eu acho que às vezes extrapola um pouco, falta um pouquinho de respeito, né? Porque a gente tem que respeitar o companheiro, o colega de trabalho que está do outro lado. Mas é válido também, cada um defendendo a sua e o importante é continuar o trabalho. Até no começo eu não tinha entendido, né? Porque eu não conheço, não tenho acompanhado. Aí depois alguns comentários ali a gente vê. Mas é zoação, né? É válido. É ele zoando de lá, o pessoal do misto zoando daqui. É válido, o futebol raiz respira. Igor Vieira chegou ao misto em 2022. Foi peça fundamental para a conquista do título da segundora e consequentemente o retorno do clube à elite do estadual. Mas é nesse início de temporada que ele vive o seu melhor momento com essa camisa. E é claro que isso não passaria despercebido pela fanática Marçalvinegra. Viu que o goleador do mistão está ligado. Talvez deve ter visto os elogios também. Sempre tem uma meta, né? Sempre você fica buscando mais. Você fala, vamos marcar dois gols aí. Aí você marca e fala, opa, dá para buscar mais. Vamos ir pulando essas metas pessoais. Mas não é só com a torcida que ele está com a moral lá em cima. Conta tudo para a gente, Fersouza. Olha, falar do Igor é fácil, viu? Porque o Igor é um cara simples, um cara humilde, um cara descomplicado, autoastral, que sempre corre atrás dos sonhos dele. Mesmo quando as coisas não estão indo muito bem, o dia não está muito legal. Mas ele procura levantar a cabeça e continuar lutando. Mas o Igor faz por merecer. Nas folgas dá aquela força no trabalho da patroa. Esperto que só, rapaz, né? Tipo um assistente, faz de tudo um pouco. Eu gosto de dar muita música. Minha esposa é cantora e sempre nos momentos de folga que eu tenho, eu tento acompanhar ela um pouco no trabalho dela e curtir um pouco com ela, assim, e estar nesse momento junto com a minha família. Mas amanhã não vai ter como estar junto com a Fê. Porque tem jogo decisivo contra o Araguaia. O misto sempre pensa grande, né? É um time de massa, de torcida. É uma responsabilidade igual a gente conversa todos os dias ali com o Ito, com os líderes do grupo. Todo jogo do misto é uma final. E a gente está encarando dessa maneira. A torcida cobra bastante vontade do elenco. E isso não está faltando. A gente está encarando cada jogo uma final. E contra o Araguaia vai ser mais uma. Eu tenho uma música que define o Igor muito bem, que é aquela música que fala assim... Se depender do Igor, ele vai seguir espalhando a ousadia em campo para continuar dando alegria à Fê e todos os mistenses.